88 quadros com fotografias reais da natureza fazem parte da exposição que está patente até o dia 20 de setembro na Sociedade Martins Charmento. O autor é Jô Labitri, que leva o espectador a descobrir um mundo escondido por trás da matéria. A natureza faz isso toda a única, em desgraçadas, que às vezes são muito bonitas. As Vibrações do Real é o nome da exposição que traduz o entendimento secreto entre as coisas, a cumplicidade do artista e a unidade entre cada um dos elementos da natureza representados nas fotografias. E a esse momento, seria bem de mostrar dois ou três tabelos que ilustram o que eu vim de dizer. Porque a natureza é maravilhosa, ela oferece formas e cores que são maravilhosas. A natureza é maravilhosa, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. A natureza é maravilhosa, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me, but we are never, ever, 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 getting back together. Like... ever. I'm really gonna miss you picking fights And me falling for it, screaming that I'm right And you would hide away and find your peace of mind With some indie record that's much cooler than mine Ooh, 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 ooh You called me up again tonight But ooh, 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 ooh This time, I'm telling you, I'm telling you We are never, ever, ever Getting back together We are never, ever, ever Getting back together You go talk to your friends Talk to my friends Talk to me But we are never, ever, ever, ever Getting back together Ooh, 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 ooh Yeah, ooh, ooh, ooh Yeah, ooh, ooh, ooh Yeah, ooh, ooh I used to think That we were forever, ever And I used to say Never say never Ooh, 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 ooh Yeah, ooh, ooh, ooh Yeah, ooh, ooh Ooh, 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 ooh